Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno e hoje estamos aqui para continuar o nosso modo artidor do FIFA Street. Pessoal, no último vídeo a gente ganhou duas competições, né? Duas partidas na verdade, que já nos dava os kits, enfim, foi esse 3 contra 3 aqui que teve o 4 contra 4 freestyle. A gente ganhou essas duas coisas, a gente tem o futsal para ganhar, tem esse Notre Dame que é um 5 contra 5 torneio, tem esse 2 contra 2 freestyle também e aí depois de ganhar tudo aqui vai abrir esse London aqui, né? Londres 6 contra 6 que é também aparentemente competições, já começa no mata-mata pelo que dá a entender ali. Temos esse Marcelli 5 contra 5 e temos um freestyle 5 contra 5 também. Então o que a gente vai jogar, o que a gente vai jogar? Vamos pegar esse 5 contra 5 torneio aqui, vamos ver qual que é a Veneza, é o local. Vamos lá, botar nível hard aqui. Vamos ver qual que é o esquema. Geralmente acontece que o torneio tem a fase de classificação, depois tem o mata-mata da coisa, né? Vamos ver. Bem-vindo à Veneza. Olha só, temos ali o San Etienne, Bolton e o Fiorentina no nosso grupo, time de diferentes localidades. Vamos aqui para o primeiro jogo. Olha só, Christophe, Léo Prestes, Pesão, Shoy e Jansson. O jogo já está acertando automaticamente, basicamente, o nosso time reserva, né, cara? A gente precisa fazer muita coisa. Uma coisa que eu falei que ia mudar o segundo uniforme, eu mudei e já está no esquema aqui, ó. Então vamos jogar com esse segundo uniforme que agora está certo, ok? Os caras vão com o uniforme, um deles, vai o uniforme. Pode ser esse uniforme mesmo aqui, que é o uniforme oficial dos caras. Vamos embora, vamos para o jogo. Vamos ver como que é a quadrinha aqui. É competição, né, cara? A gente vai fazer a parte de classificação nesse vídeo e depois o mata-mata. Olha que massa, cara, em Veneza. Como em Veneza tem esse esquema de... Dessas... Eu não sei o nome exatamente, não é balsa, é... Esses barquinhos aí que os caras usam, né, na cidade. A gente está fazendo um jogo bem em frente à ponte de Veneza ali, ó. Bem massa, cara. Vamos embora, vamos para o jogo, vai. Ó, Jantz, já chegou. Chegou para brincar. Vamos. Pézão. Boa trava. O cara sozinho no meio ali se tocar. Vai que é nóis. Vai que é nóis. Jantz. Jantz, vamos para o gol lixo. Vamos para o gol lixo, Prestes. Olha o goleirão. Toca que é bom atrás. Pézão. Xói. Jantz, sou mais atrás. Chama o Cristóvão para jogar. Boa, Jantz, boa. Tocou no meio, Xói. Passou bonito. Bateu o goleiro, véi. Vamos, vamos, vamos. Xói. Linda. Prestes. Linda puxada do Prestes para fazer na trave. Jantz. A bola procura ele, cara. Olha que bela jogada do Prestes. Bateu de novo. Ela pegou no meio do cantinho ali que tinha acabado de acontecer essa jogada. E o Jantz está ali para conferir, né? O artilheiro, cara. A bola está ali, ó. Procurando ele. Nossa, jogada bem feita. Prestes, Cristóvão. Ficou vendido. Eagles. Ficou vendido ali o Cristóvão. Tentou sair para crescer, mas aí no Manamani é difícil, cara. Olha lá, o gol de empate. No time dos caras. Linda. Puxou para o meio. Prestes. Tentou, Xói. Prestes para fazer. Leão Prestes. Na cara do goleiro teve a tranquilidade ali, ó. É só empurrar, velho. Linda. Puxou bem, Jantz. Tocou. Xói. Na cara do goleiro de novo. A zaga dos caras vai dando mole, hein? Vai dando mole. E esse cantinho aqui está a felicidade, ó. Aí chegando ali, ó. E sempre tem espaço para bater desse jeito aí, ó. Todos os gols que a gente fez foi chutando assim. O primeiro deu rebote, mas os outros dois aqui foi direto. Xói. Que puxada do Xói para fazer, cara. Mereci o gol, velho. Que bela jogada, cara. Está sem goleiro. Está sem goleiro. Sem comentários. Por que o jogo não seleciona o cara, mano? O cara quase passa por dentro da bola, velho. Meu Deus do céu. Era só dominar a bola. Não precisava nem fazer nada. Era dominar só. Vamos, pessoal. Vamos. Vamos. Xói. Xói. Vai acabar. Vai acabar. Dá para chutar ainda. Dá para chutar? Não. Foi travado. Vai acabar o primeiro tempo. Gol bem bobo que a gente tomou ali, né? É no canal de Veneza, né? A quadra é muito foda, cara, esse lugar aqui. Vamos lá. Vamos para cima. Xói. Xói está na ousadinha. Está na ousadinha esse menino Xói. Só não pode entregar essa bola aí, presta. Não pode entregar aí, não. Linda. Linda. Vamos, filhão. Acorda. Linda. Xói. Xói. Jantzson. Jantzson. Aí no dois contra um é caixa, velho. Vamos, goleiro. Volta, volta. Volta ou vai para cima, então, mano? O cara fica no meio do caminho ao gol dos caras, velho. O cara fica indeciso. Não sabe se vai, se não vai, mano. Então vai para cima do cara. Porque afastar assim do jeito que ele afasta não é vantagem, né? Xói. Clareou. Xói. Bateu. Mano, a bola só pega ali, cara. Boa, Jantzson. Boa escapada. Xói. Boa. Bateu para o gol. O goleirão começou a pegar, hein? Hum, Xói. Que belo giro. Mas não conseguiu ficar com a bola, não. Vamos, Pézão. Ah, não toma isso, não. Não toma isso, não. Vamos. Boa. Lindo. Xói. Escapou bonito o Xói. Para fazer. Para fazer. O goleiro catou. E aí eu bati errado com o Jantzson. Vamos, Jantzson. Pô, escapada. Tocou no meio. Xói. Bate para o gol, filhão. Bate para o gol, filhão. Xói. Está lá, velho. O cara querendo engrossar o jogo aí, ó. O Jantzson foi para cima e o Xói jogando muito, hein? Vamos, Xói. Vamos. Ah, não vai ganhar. Vamos. O Christoph. Para cima dele. Não catou. O cara também não fez. Boa, Prestes. Vamos. Bate para o gol. Bate para o gol, Prestes. O goleirão voltou rápido. Vamos. De novo. Ah, não vai contar. Não vai dar tempo, velho. Olha que beleza. 5x3. Prestes ia fazendo um gol ali. Talvez quando ele catasse, né? Se a gente tivesse acabado o jogo também, né? Ele reagia, talvez. Mas está lá. Boa vitória. A gente zoou bastante também. Jogo bem fácil. O começo sempre é fácil. Depois que o negócio vai estralando, né? Vamos lá. Vamos para o segundo jogo aqui. A gente está em primeiro do grupo. Provavelmente por saldo de gols. Vamos ter que mudar o time. Porque dessa vez o jogo não mudou sozinho. Então vamos botar aqui. Aquele time considerado titular. Parrela. Cardenas. Aqui o Ronald Ibre. O menino. E o Deusvante Cole. Bora. Ele está com o uniforme 2. Vamos meter o uniforme casual de novo. Apesar de ser uma competição, vamos jogar com o uniforme... Opa, o uniforme dos caras está meio verde, mano. Os caras também não vão ter um uniforme muito diferente do nosso, não. Tá, vamos botar os caras com o uniforme casual. Onde é que esse uniforme dos caras também é bonito? Vamos colocar os caras com o uniforme 2, vai. Vamos embora. É um verde, mas... É uma tonalidade bem diferente. É o time do Sonic. Levante, linda, escapada, hein? Menino. Deusvante Cole bateu sem ângulo, menino! Tá lá! Bola sobrou. Ele tá ali pra conferir, velho. Ó, batida sem ângulo, demante, goleirão deu um rebote. O menino tá ali pra isso, velho. Vamos, Ronald Ibre, vamos. Quer chapelar goleiro, rapaz? Aí é demais. O goleiro não vem, mano. Linda. Hum, Ronaldinho! Não faz isso, cara. Não faz isso com ele, velho. Ameaçou que ia pra um lado, foi pro outro. Ainda deu um giro e guardou, velho. Ronaldinho. Ronaldinho escapou bem. Escapou bem. E vai fazendo a fila. E vai jogando fácil. Ele vai passeando. Ronaldinho, cara. Olha como vai jogando fácil. Esse último cara, eu não entendi por que o cara não tentou dar bote, não fazer nada. O cara entrou em choque ali, ó. Ele driblou. Aí o outro cara ali meio que tentou alguma coisa, mas também teve muita felicidade, não. Boa, Ronaldinho, boa. Hum, e esse chapéu aí, parceirão? E essa pedalada aí? Vamos pra cima. Botar velocidade. Ronaldinho, ele vai fazendo o fila, hein, parceiro? Ele vai fazendo o fila e o Devante vai guardando. Ronaldinho ligou o botão da ousadia, rapaz. Ele vai levando todo mundo ali. A bola sobrou pro Devante. Tá lá, 4x0. Que sacode, mano. Devante, chegou bem. Hum, meteu o elástico. Meteu o elástico. Pedalou bonito. Passou também. Bateu pro gol. Nossa, velho. O time tá destruindo, hein. O time tá destruindo, cara. Que isso? O Devante, ó, meteu a pedalada bonita. Passou ali e meteu meio que de bico ali, ó. Tá lá. Vamos lá, Devante. Vamos lá, Devante. Acho que daqui cabe, hein. Eu acho que daqui cabe, hein. Hum, muito longe, velho. Aí, final de primeiro tempo. O time destruiu 5x0. Basicamente, precisava nem voltar pro segundo tempo, né? Que negócio tá feio pros caras. Não chutaram quase nada pro gol. Acho que no começo teve uma ou duas finalizações dos caras. Que o Parrela catou e mais nada. Ó o time como vai jogando fácil, ó. Olha como vai jogando fácil, ó. Quase mais uma. Hum, Cardenas! Tentou a caneta ali. O cara não foi, não, mano. O cara não caiu, não, na caneta, velho. E aí, o cara ficou com toda a chance de fazer, ó. Eu achei que ele ia tomar mesmo, cara. Porque geralmente os caras tomam ali. O cara desconta, ó. 5x1. Deusvante. Boa. Lindo, vamos. Vamos. Cardenas! Tá lá. Passei de mim, né? Golzinho básico ali. Ronaldinho. Menino. Boa. Opa, enganou. Aquele passe no vácuo. Devante, lindo. Elástico pra fazer. Devante. Que chute forte, velho. Pegou o time aberto. Pra travar, Parrela. Boa. Boa, Parrela. Isso. Pra cima. Pra cima dele, Parrela. Olha lá em cima, menino. Contou no Parrela. Contou no Parrela. Pra bater. Ah, travado. Vai, Parrela. Vai lá. Vai lá brigar. Vai lá brigar que é nóis. Vai lá brigar que é nóis. Parrela é chato, mano. Parrela é marcador, velho. Vai, Parrela. Trava aí. Trava aí. Trava aí. Ah. O cara conseguiu chutar. É muito bugado o sistema de defesa, cara. Porque a bola bate no cara e o cara não domina. O jogo é muito manual as coisas nesse FIFA aqui. Isso é meio ruim às vezes. Pra acabar o jogo, o segundo tá lá. É final de partida. 6x2. O time brincou bastante no segundo tempo. Por isso que não teve quase gol nenhum, né? Só teve um gol nosso. Tomamos dois. Também na zoeira, né? Mas tá aí. 6x2 fácil. Primeira fase, como eu falei, é muito, muito, muito tranquila. Depois o mata-mata já não é tão tranquilo assim, não. Então vamos lá. Vamos aproveitar. Tem o Fiorentina pela frente. Ele tá em primeiro ainda no grupo. Gocitori. 6 pontos. Vamos lá. Vamos botar o time reserva aqui, né? Vamos lá. Vamos pro jogo. A gente foi com o uniforme normal de jogo agora. Pra enfrentar o Fiorentina. Vamos lá. Iovetite. Motolivo. Bastante cara antigão aí no Fiorentina. Porque lembrando, o jogo é de 2012, né, pessoal? Então alguns caras ainda estavam aqui. Vamos lá. A Gamberini. Pra cima dele. Jansson. Pra cima dele, velho. Tesouro é de braço. Só que correu e bateu e garantiu o gol. Que é importante fazer os dribles e tal, mas também é importante fazer gol aqui, né, cara? Porque sem gol a gente não ganha jogo. E sem ganhar jogo a gente não ganha título. E a série não avança. Então tem que fazer um pouco dos dois. Vamos lá. Aqui é o gol típico, né? É o toque rápido no meio e chuta girando. É o gol típico. Não importa. Sempre faz sair esse gol. Ele é uma apelação muito usada, velho. Não tem nem o que falar mais disso aí. Os caras chegando de novo. E o gol lixo pintando. O goleirão, o Cristóvão, travou bem. Calma. Xói. Os caras chegando, vai bater pro gol. O Bão do Olívio com muita liberdade. Esse jogo tá mais difícil. A gente não tá conseguindo acertar muita coisa, não. Vamos lá. Pézão. Vamos lá, pézão. O goleirão encaixou, velho. Acabar. Acabar o primeiro tempo. Os caras viraram rapidinho ali, ó. Dois gols muito rápidos. A gente já tá basicamente classificado, mas vamos tentar ganhar, né, cara? Vamos lá. Boa, escapou. 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 Não foi aquela puta jogada, mas escapou. O Prestes ali, ó. Ameaçou, foi levando, foi chegando, correu e fez, velho. Golzinho fácil, básico. Mas tá lá. O Prestes, boa. O Jantos, girou bonito pra fazer, filhão. Pézão, um, duas vezes. Pézão. O primeiro chute foi horrível, né, cara? Mas acabou dando certo. Foi uma tabela ali com a parte do fundo ali da quadra. O cara chegando, vai sozinho, Kristoff. Jovetich, Kristoff ficou no meio do caminho. Shoy. Ainda passou, chute, bugadão. Boa, Kristoff, agora sim. Pézão. Levou vantagem ainda o Jovetich. Tenta. Jantos. Chegou, foi de brado. Boa, 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 boa. Linda, linda. Pézão tentou zoar o goleiro, mano. Não saiu o drible que eu queria. Era pra dar um giro pra cima. Ó o chute, Kristoff. Vai fazendo milagres, cara. Mas agora eu não sei se vai catar não. Aí, ó. Quando eu puxou pro meio, assim é caixa também. Tinha que ter travado. Kristoff fazendo milagres ali. Era esse drible que eu queria soltar no goleiro naquela hora. Eu não sei se o Pézão tem, mas acho que deve ter também. Eu que provavelmente fiz errado mesmo. Vamos lá. Vamos lá, Pézão. Vamos tomar essa virada de novo, não. Ó os caras, ó os caras. Ó o toque no meio, ó o toque no meio. Linda, calma. Cinco segundos. Jantoson. Vai bater Jantoson. Puta, se faz. Esse cara ia ser um mito, hein. Vamos lá, vamos pra prorrogação. Porque tem prorrogação em todo lugar aqui, como eu já expliquei anteriormente. Não existe empate nesse jogo. Mesmo em fase de classificação tem prorrogação se empate o jogo. E alguém tem que ganhar sempre, alguém tem que perder. E é assim que é. Vambora. Linda. Vamos, Shoy. Vamos, Shoy. Escapou. É caneta. É pra fazer, filhão. É pra fazer, filhão. Podia até tocar do lado, ó. Caneta pra cima, acho que do gamberino. Ó como o cara muda de cor, velho. Vocês viram agora, né? O gamberino mudando de cor. O cara muda de cor, velho. Não é em todas as câmeras que dá pra ver. O cara troca de cor, velho. Do nada. Bela vitória. Mais chorada essa do que as outras. Que eu falei, né? O jogo tá afunilando. Parte de classificação é fácil. Já tá começando a engrossar. E no mata-mata aqui vai ser pior ainda, cara. O nível dos caras vão aumentando. Eles vão caindo cada vez menos nos dribles. E vai ficando mais difícil, ó. Lili já eliminou o San Détien. Bar Lever Kills já caiu pro Lazio. Newcastle caiu pro Street Stylers. E a gente vai pegar o Zaragoza. Mas isso vai ser no outro vídeo, pessoal. Então, se você curtiu, já deixa o like aí pra apoiar a série. Não esquece de continuar acompanhando aí. Sempre tem vídeo aí do modo Old Tour. Tô tentando trazer alguns outros vídeos. Enquanto não sai o FIFA 16. Acessem aqui as coisas na descrição do vídeo. Tem redes sociais aí. Tem o FIFA Sagas, que é muito bacana. Não é pra quem curte moto carreira. É isso aí, pessoal. Deixa o like. E é nóis.